E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer para vocês uma série que vocês pedem bastante para que eu traga. Vamos falar muito sobre o caso em si, sobre a série que conta a história, pelo menos a história que ninguém na Inglaterra nem sonhava, nem imaginava em saber, que é a história do Jim Seville, mas também nós vamos contar um pouco sobre a relação dele com pessoas importantes, principalmente na realeza britânica. Essa série também vai abordar um período em que ele passou dentro de um manicômio, como se fosse um manicômio judiciário, onde estavam nada mais nada menos do que as gêmeas silenciosas, que eu já trouxe aqui para o canal, a Jane e a June. Então essa história vai bem além do homem que se tornou um mito na Inglaterra, um homem que era considerado patrimônio inglês. Agora a gente vai conhecer um pouco da história do Sir, porque sim, ele foi condecorado pela rainha, Jimmy Saville. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde, no arrobaJoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, a série que eu vou trazer para vocês hoje é a série que conta a história do James Saville ou do James Saville. Fica a critério aí de cada um, a minha pronúncia não é assim tão boa, porém a história ela é incrivelmente boa. Ele era o tipo de artista que conseguia mover muitas pessoas ao seu redor, ele conseguia mexer com o coração das pessoas. Ele soube, em uma época muito importante, fazer a transição do rádio para a TV. Isso foi um desafio para diversas pessoas, diversos profissionais do rádio, quando a TV surgiu. Então, quando a TV surge, diversos profissionais não conseguem se adaptar. E talvez a imprensa, ela vire o que nós conhecemos hoje. Poucas coisas podem ter mudado. Quer dizer, mudaram, né? Obviamente, uma coisa ou outra mais. Mas aquela questão de sempre encontrarmos os jornalistas extremamente arrumados, sempre muito polidos. Eles costumam dizer usando roupa de domingo, né? Parece que tem essa coisa toda aí da roupa de domingo, que isso também no Brasil era bem forte. Principalmente antigamente de você usar a sua melhor roupa no domingo. Porque normalmente era o dia de você ir à igreja, de você assistir à missa. Com jornalistas britânicos, pessoas que apareciam na televisão, também não era diferente. Eles também estavam sempre extremamente arrumados, com cabelo sem um fio fora do lugar. Só que isso não aconteceu com o Jimmy. O Jimmy, ele era um DJ, então ele trabalhou em várias rádios. Ele era DJ, DJ Jockey. Eu juro que eu não sei direito o que significa DJ Jockey, mas eu estou trazendo aqui da forma com que foi apresentado. Eu vi assim, né, no documentário é mostrado pra gente, que ele apresentava várias bandas. Bandas de rock, bandas importantes da época. Inclusive, ele apresentou Rolling Stones. Ele também apresenta Beatles, entre outras bandas importantes, que eram importantes entre a década de 50, 60, 70. E ele vai trazendo isso pro público. Nós temos que entender que a época que o Jimmy, ele começa a aparecer na BBC, ele começa a fazer alguns cortes pela rua, onde ele falava com pessoas comuns, pessoas que jamais colocariam o seu rosto pra aparecer na televisão pra muitas pessoas. Mas, ainda assim, não era uma quantidade tão expressiva. Uma vez que nem tantos britânicos assim tinham televisão. Então, na década de 50, por exemplo, um marco, tá? Isso não tem na série, mas um marco muito grande de vendas de televisão. Muitas televisões foram vendidas para que os britânicos conseguissem assistir a coroação da rainha Elizabeth II. Então, o Jimmy, ele surge num momento em que várias coisas ao mesmo tempo estão acontecendo. Ela está ascendendo ao trono, muitas pessoas estão adquirindo televisão e ele, experiência, ele começa a perceber que existe uma forma, uma forma única e que ele nunca conseguiu passar pra outras pessoas. Talvez tenham tido ali alguns imitadores, que era conseguir falar com pessoas comuns, trazer boas histórias e também se tornar uma pessoa querida, uma pessoa gentil, uma pessoa amável e também uma pessoa intrigante e engraçada ao mesmo tempo. Todos se vestiam muito bem, todos estavam com o cabelo arrumado, mas ele não. Ele tinha cabelos longos, desgrenhados e totalmente fora do padrão. Ele usava roupas horríveis, assim, pra época. Eram roupas que ele usava de propósito, eram roupas como se fossem conjuntos de moletom em tecido brilhante. Então, ele usava roupas amarelas, ele usava roupa roxa, roupa verde, limão, que era pra ele ser visto mesmo. E dificilmente ele seria confundido, uma vez que nenhum deles era o Jimmy. Por quê? Qualquer repórter que estivesse ali ao redor e estivesse junto com outros repórteres, eles estavam todos basicamente iguais. Eram cópias uns dos outros, e ele se destacava justamente porque ele não queria ser uma cópia. E talvez ele tenha sido um ponto de cor em uma época muito turbulenta na Inglaterra. Quando a rainha Elizabeth, ela se casa com o duque de Edimburgo, por exemplo. Isso aconteceu na Inglaterra, foi um grande acontecimento na Inglaterra, não apenas por uma princesa que futuramente se tornaria rainha, já estar se casando e futuramente ascenderia ao trono. Mas porque eles perceberam também que seria muito bom se o casamento dela fosse televisionado, ou pelo menos parte dele fosse televisionado, porque assim as pessoas, elas conseguiriam perceber que a Inglaterra estava se recuperando, se recuperando do segundo grande conflito. E Jim Saville, ele também é parte do produto, um produto feito justamente pra amenizar um pouco a forma que as pessoas estavam vivendo na Inglaterra. Então, casamentos reais, corolações e também Jim Saville. Por que não? Afinal de contas, ele era um homem que trazia alegria e esperança de forma light. Ele seria o que a gente pode chamar de family friend dos dias de hoje. Inglaterra estava se reconstruindo, as pessoas viviam de cupons, tá? Então, cupons de supermercado, cupons pra poder sobreviver. Tudo estava sendo racionado pra que eles conseguissem reconstruir a Inglaterra. Então, quando as pessoas descobrem um homem como esse, um homem que ia até estabelecimentos pequenos, como, por exemplo, um estabelecimento onde se vendia peixe frito, e começava a conversar com uma senhora que deveria ter uns 80 anos de idade, que estava fritando o peixe, ensinando as pessoas como distinguir um peixe macho de um peixe fêmea. Então, diversas coisas que pra muitos poderia ser uma bobeira, pra pessoas que estavam cansadas, trabalhadores de minas, pessoas que chegavam em suas casas e a dificuldade estava ali aparente, aquilo sim era um sopro de leveza. A própria visão do Jimmy parece já ter sido editada, não precisava de muita coisa. Ele era o show em si, não precisava muito o que ele estivesse fazendo. Ele conseguia trazer pras pessoas essa certa alegria. Até que as pessoas começaram a enxergar nele um sopro de esperança. E talvez ele tenha tido a sagacidade, ou melhor, como ele mesmo dizia que era uma pessoa ardilosa. Ele dizia isso sobre si mesmo, que ele era um homem ardiloso, ele prestou atenção em tudo isso, e começou a perceber que ele podia fazer diversas coisas pra se promover, promover o seu trabalho, e também se tornar um ícone em uma Inglaterra totalmente cinzenta e triste. E isso não é balela romântica, isso é história. Era justamente dessa forma que a Inglaterra estava, quando ele surgiu ali por volta dos anos 50, principalmente na TV. Logo depois do casamento real, depois também da coroação, muitas pessoas na Inglaterra tinham TV, e podiam assisti-lo sempre que ele aparecesse na televisão. E ele passa a trabalhar pra BBC, que era o canal de televisão mais assistido pelos britânicos, e apresentava diversas coisas. Tinha a parte onde tinham notícias, então algumas entrevistas, e também tinham programas que entrevistavam pessoas, e ao mesmo tempo virava aquela bagunça, estilo programa da manhã, ou programa da tarde, que pegava várias horas ali do dia das pessoas, e isso ajudava principalmente as mulheres que ficavam em casa, fazendo seus afazeres, as crianças também podiam assistir. Era uma coisa que agradava todo mundo, todo mundo gostava do Jimmy. Adultos, crianças, não importa quem fosse, todos gostavam do Jimmy. Era um talento nato, parece que nasceu com ele, parece que ele tinha feito isso a vida toda, nasceu fazendo isso, só que isso não era a verdade. No fundo, ele era um homem de elites, que era o mais novo de sete filhos, os pais eram extremamente religiosos, e ele teve uma vida um pouco complicada, e misteriosa também. O Jimmy não ligava pra ninguém, ele tinha uma vida, como eu disse pra vocês, um pouco diferente das pessoas à época. Então, as pessoas nos anos 50, 60, 70, se casavam, tinham filhos, e tentavam coisas diferentes, ou pelo menos tinham uma residência fixa, mas esse não era o caso do Jimmy. O Jimmy vivia de canto em canto, então ele já morou num trailer, ele também já tinha tido várias e várias viagens, e que ele se hospedava em lugares bem diferentes, e normalmente lugares muito bons, uma vez que ele era amigo das pessoas mais importantes do país. Sabe, alguns ingleses ricos, alguns artistas também, mas ainda não tinha chegado à parte onde ele seria extremamente importante, e também indispensável na vida da realeza britânica, na vida de Margaret Thatcher, a dama de ferro, que foi a primeira ministra da Inglaterra, a primeira mulher a se tornar a primeira ministra na Inglaterra, e movimentar dentro das suas ações, dentro das ações que faziam para a comunidade, de doação, angariar fundos, um verdadeiro dom. Ele conseguia arrecadar milhões de libras à época, pra fazer coisas de caridade, isso teria agradado muito à primeira ministra, principalmente porque ele representava tudo o que ela acreditava, tudo o que ela achava que tinha que ser, porque ele não era um homem que pedia as coisas para o governo, ela não gostava disso, ela queria que as pessoas arregaçassem as mangas e fizesse do seu próprio bolso, fizesse com as suas próprias mãos, mesmo que fosse algo que talvez o governo tivesse que tomar conta, por ter colhido muitos impostos, e de repente ser obrigação deles, mas era assim, Margaret Thatcher, ela enxergava os britânicos, ela achava os britânicos preguiçosos, então ele não era um cara preguiçoso, porque veja bem, ele apresentava programas na BBC, ele tinha um programa na BBC que acontecia à noite, esse programa na BBC ficou 20 anos no ar, e trazia muitas celebridades, muitos cantores, pessoas sempre estavam lotando as plateias, então mandava-se cartas, seguir participar da plateia do programa, e todo mundo queria conhecer o Jimmy, não importa qual fosse o artista que estivesse no palco, as pessoas iam ao programa para conhecer o Jimmy, era um fenômeno, de verdade, era um fenômeno, e isso não passava, porque o Jimmy, ele despertava nas pessoas um pouco mais do que a alegria, que já é uma coisa muito boa, pessoas que despertam a alegria, elas são assim, dificilmente esquecíveis, principalmente quando elas fazem isso por um período longo de tempo, mas ele também tinha uma coisa com ele, ele fazia diversas ações, como por exemplo, andar quilômetros e quilômetros de bicicleta, ele pedalava por dias, para conseguir dinheiro, para ajudar uma pequena escola, ou para ajudar um pequeno hospital, e ele ia conseguindo isso ali de acordo com o tempo, uma quantia determinada, e as pessoas iam atrás dele, o seguiam por dias também, e também existiam os repórteres que iam atrás dele, para saber por que ele estava fazendo isso, afinal de contas, para muitos era inverno, e as pessoas estavam mais assim, cisudas em casa, de repente, porque estava chovendo, cinzento, é Inglaterra, Inglaterra no inverno, e ele não, ele vestia o seu moletom, pegava a sua bicicleta, ou mesmo ia correndo, ele fazia diversas coisas assim, que você ficaria de bobeira, sempre com algum caminhão, ou até mesmo uma viatura atrás dele, para ele conseguir fazer, os quilômetros e quilômetros de caminhada, ou de pedalada, que ele quisesse fazer, fosse lá o que fosse, que ele tivesse na cabeça, como se ele estivesse mesmo se punindo, e certo dia, inclusive, ele vai ser perguntado, por que que ele fazia essas coisas, por que que ele pedalava daquela forma, por que que ele saia em dias tão frios de inverno, para fazer isso, e ele dizia que achava bom, porque ele estava arrecadando dinheiro, para causas nobres, e que ele era um pecador, e quando ele se fosse, ele chegaria então, para São Pedro, que daria para ele, um extrato de todas as coisas ruins, que ele já tinha feito, e ele poderia ter outro extrato, de todas as coisas boas, que ele já tinha feito, então, não seria tão fácil assim, mandá-lo para o inferno, e ele também tinha algumas frases ali, algumas frases de efeito, como por exemplo, para mim, todos os dias é Natal, todos os dias é o meu aniversário, mas a conta sempre chega na quinta-feira que vem, isso era uma coisa que ele falava sempre, e também é ok, vai dar tudo certo, a gente vai fazer as coisas darem certo, então ele tinha alguns bordões, que acabaram se tornando bordões, e ele sempre dizia, que ele podia ter sido uma pessoa melhor, ele sempre falava isso, só que as pessoas não entendiam, esse homem não tinha esposa, esse homem não tinha filhos, ele tinha uma mãe, que ele amava profundamente, de uma forma até mesmo estranha, hoje em dia, existem diversas pessoas, que escreveram muito, sobre a relação que ele tinha, com a mãe dele, inclusive, a história de vida dele, era uma história muito estranha, assim, bem desde o começo mesmo, não sendo repetitiva, eu disse a vocês, que ele era o mais novo de sete filhos, só que aí, a gente tem que escutar, o que os outros filhos, tinham a dizer sobre ele, e também o que a mãe, tinha a dizer sobre ele, porque a mãe, vivia com ele, em todos os lugares, a essa altura do campeonato, ele já estava extremamente rico, mas muito rico mesmo, mesmo que as pessoas, não conseguissem perceber, o cabelo era o mesmo, as roupas malucas, eram as mesmas, ele continuava sendo, quem ele era, só que a parte dos jatinhos, joias, casas melhores, ficava para a mãe dele, que a gente chama aqui, de duquesa, porque era assim, que ele chamava a mãe dele, ele tinha até mesmo, uma certa servidão, em relação a mãe dele, é como se a mãe dele, pudesse ser tudo, que ele precisasse, e ele não queria nada mais, do que a mãe dele, era um sentimento, e um comportamento, um pouco estranho, em relação a uma mãe, que você vai percebendo, ao longo do documentário, que de repente, não foi uma mãe, tão amorosa, assim, até ele não tenha sido, ali o filho preferido, como muitas vezes, as pessoas pensavam, como ele amava tanto, assim, a duquesa, as pessoas acreditavam, que ele era o preferido, ou que ele sempre, tinha sido o preferido, só que não foi assim, a própria mãe diz, que quando ele era pequeno, ele era extremamente mimado, e o Jimmy, ele diz o seguinte, para a mãe dele, ele diz, se você me amava tanto, na minha infância, por que você, então, me dava tantas palmadas, e ela disse, porque você merecia, você era muito mimado, e você fazia coisas, que não eram legais, e eu deveria ter feito, mais vezes, e ele disse, ah, mas você fez, mamãe, só que segundo alguns familiares, ele teria passado, um período da infância dele, bem doente, ele teria ficado, algum tempo doente, a ponto de um dia, o médico dizia o seguinte, olha, eu não aguento mais vir até aqui, ele está sempre doente, não adianta a gente fazer nada, ele nunca melhora, então, a senhora falou para a duquesa, que era a mãe dele, quando ele não estiver mais aqui, a senhora me avisa, que eu volto, e dou o seu atestado de óbito, então, teria dito isso para ela, desse dia em diante, ela que era muito católica, começou a fazer muitas orações, junto com as irmãs, irmãos que ele tinha, e ele acabou sarando, então, eles encararam isso, como um milagre, e desse dia em diante, segundo a família, a mãe se tornou muito próxima a ele, quando as pessoas conseguirem vê-lo chorar, pela primeira vez, vai ser quando a mãe dele, se for certo dia, a mãe dele não vai estar mais aqui, ela já tinha uma idade avançada, ele vai fazer uma grande cerimônia, colocar, então, o caixão dela, em meio a uma sala, um lugar muito bonito, como se fosse um palácio, e ele vai ficar cinco dias ali, ali gente, cinco dias, com a mulher ali, sem poder ser enterrada, e isso, no começo, foi encarado, como se tivesse sido, uma coisa muito amorosa, ele estava num momento, em que ele não conseguia aceitar a situação, só que ele fugia desses assuntos, assim como ele fugia, de alguns assuntos da infância, e depois, futuramente, pessoas que estudaram, essa relação dele com a mãe, também vão achar, essa situação muito estranha, e vão chegar a perguntar, para ele, quando ele estiver mais velho, lá, com seus 60 anos de idade, e ele vai tentar dizer, que as pessoas fazem isso parecer, uma coisa meio assustadora, quando na verdade, não, era só um filho, com a sua mãe, que era só dele, pela primeira vez, por cinco dias, então, ele quis dizer, que nesse momento, em que ela estava, né, sem vida, que ela já não vivia mais, ele pôde ter a mãe, apenas para ele, talvez, esse fosse um desejo, que ele sempre tivesse, de ter a mãe, apenas para ele, e naquele momento, foi o momento, que ele conseguiu fazer isso, ele apresentava o programa, Top of the Pops, que acontecia na BBC, né, existia na BBC, diversas celebridades, iam nesse programa, e estava sempre, cheio de jovens, alguns deles, eram os próprios, trabalhadores da BBC, pessoas que faziam, algum tipo de trabalho, dentro da emissora, de televisão, e acabavam, no programa do Jimmy, e o Jimmy, era sempre muito receptivo, com as pessoas, dentro e fora do trabalho, por quê? A essa época, ele também, começou a fazer serviço, voluntário, ele começou a trabalhar, em um hospital, em Leeds, e esse hospital, ele trabalhava, com reconstrução, de coluna, então, ele fez diversos amigos, nesse lugar, duas vezes na semana, ele fazia trabalho, voluntário, empurrando macas, e esse trabalho, fez com que ele, conhecesse diversas pessoas, ele deixava, as pessoas confortáveis, ele falava, com as pessoas, que estavam lá, passando por uma situação, muito difícil, colocava cobertor, ele era muito amável, se você, visse ele, lidando com as pessoas, você jamais, acreditaria, que essa pessoa, poderia fazer qualquer coisa, qualquer mal, a qualquer ser humano, ele parecia ser uma pessoa, que tinha alguns problemas, talvez alguns segredos, mas você nunca, imaginaria algo de mal, você poderia até pensar, que ele era uma pessoa, um pouco fora da casinha, ou que ele era um bom personagem, mas naquele momento, o momento que ele estava, dentro dos hospitais, você pensava, não, esse homem, é um homem bom, e era assim, que a Inglaterra, o enxergava, as pessoas que vão ser mencionadas, dentro desse vídeo, mesmo que, no documentário, elas são colocadas, no documentário, como sendo pessoas, que aprovavam, o estilo do Jimmy, sabe, aprovavam o estilo, de vida do Jimmy, isso não é verdade, independente, se são pessoas, que admiramos, ou não, ninguém imaginava, qual era a vida secreta, que o Jimmy levava, o Jimmy foi considerado, também, por quatro vezes, consecutiva, o melhor DJ jockey, que tinha na Inglaterra, então, tinham cerimônias, para ele, as pessoas o amavam, essa era a verdade, por onde quer que ele passasse, as pessoas o amavam, e achava, que ele tinha o poder, de deixar, a vida deles melhor, então, o que aconteceu, foi o seguinte, certo dia, alguém, mandou uma carta, para ele, perguntando, se ele podia fazer, algum bem, como se fosse uma carta, de Papai Noel, e isso acaba se tornando, uma ideia, para um programa, que se chamava, Jimmy Consegue, o programa do Jimmy, esse, o Jimmy Consegue, consistia em, pessoas mandando cartas, em sua maioria, pessoas muito pequenas, mandavam cartas, pedindo coisas como, olha, e eram histórias bonitinhas, engraçadas, tinha um garotinho, que ele queria levar, a professora para jantar, só que ele disse, que ele só ganhava, 12 centavos, por semana, e que se ele fosse juntar, o suficiente, para conseguir levar, a professora dele, para jantar, num lugar, onde ele gostaria, que ela jantasse, ela ficaria velha, demais para ele, então, o Jimmy, consegue fazer, essa situação, acontecer, ele vai buscar, a professora de limousine, ele está vestido de terno, era um garotinho fofo, então, acontece tudo, ali naquele programa, pediam para poder, atravessar rodas de fogo, como se fossem, aquelas pessoas, que andavam de moto, antigamente, faziam aquelas acrobacias, tinham pessoas, também, que queriam voar, como se fosse a sininho, do Peter Pan, tinham muitas pessoas, pedindo coisas para ele, coisas realizáveis, apesar de, com a Margaret Thatcher, ela era tão forte, mas tão forte, a ponto dele, sempre estar com ela, ela o convidava, para diversos eventos, onde ela estaria, ela sempre dizia, como ela admirava ele, talvez ela tenha assistido, muito ele também, antes de se tornar, primeira ministra, e também era o seguinte, ela sempre quis, que ele tivesse um título, ali, ele tivesse uma condecoração, da realeza britânica, por ter sido, um ótimo inglês, ela enxergava nele, a essência inglesa, ela disse, que um bom inglês, sempre precisava, fazer as coisas, por livre e espontânea vontade, com suas próprias mãos, e também, um tantinho, de excentricidade, sempre estava, na lista dela, o nome dele, para que ganhasse, alguma condecoração, da rainha, e ele acaba, então, recebendo, uma condecoração, da rainha Elizabeth, então, ele vira, Sir, Sir Jimmy, sim, ele sai do palácio, de Buckingham, lugar esse, que ele esteve, por diversas vezes, não pensem, que teria sido, a primeira vez não, ele ia muito, ao palácio, de Buckingham, inclusive, ele conheceu, o Papa, o Papa, teria ido até ele, porque ele fez, uma coisa muito boa, para esse hospital, esse hospital, que ele trabalhava, como maqueiro, carregando macas, ali pelo hospital, ele começou a ser maqueiro, no Leeds, nesse hospital, de reconstrução, de coluna, havia pessoas, que estavam ali, para fazer, reconstrução, da coluna, havia pessoas, que estavam, para fazer, fisioterapia, então, era um centro mesmo, para que a pessoa, pudesse se reabilitar, mesmo que fosse, uma cadeira de rodas, só que o lugar, era muito grande, e muito velho, então, nos anos 80, uma grande nevasca, uma nevasca, que eles não, estavam esperando, foi uma coisa, fora do normal, pelo que eu entendi, aquelas coisas, bem atípicas, que acabam acontecendo, na natureza, destrói um dos edifícios, que fazia parte, do hospital de Leeds, nesse momento, ele percebe, a situação, a diretora do lugar, mostra para ele, também a situação, eles sabiam, que ia demorar, para o governo, para alguém, fazer alguma coisa, a respeito do hospital, até porque, eles atendiam de graça, as pessoas, que iam até lá, não tinham, como ajudar, reconstruir o hospital, os pacientes, que estavam no lugar, e o lugar, era tão grande, atendia tantas pessoas, que tinha uma capela, e acontece, uma coisa, muito estranha, que é uma grande amizade, entre a família real, e o Jimmy, essa é uma parte, interessante, por vários motivos, principalmente, porque existe, até os dias de hoje, as cartas trocadas, principalmente, entre o Jimmy, e o rei, hoje, rei Charles, quando o Charles, era o príncipe de Gales, ele não tinha, nenhum tato, com as pessoas, nós sabemos, que ele passa, a ter alguma graça, ou relevância, quando ele se casa, com a Lady Diana, isso para desespero dele, uma vez, que ele sempre soube, que ele era uma pessoa, totalmente sem graça, não tinha tato, com as pessoas, não sabia lidar, com as pessoas, e o Jimmy, decidiu ajudá-lo, ajudar de que forma, ajudar, instruindo ele, a conseguir atingir, o coração das pessoas, então, ele mandava cartas, admirando o trabalho, do Jimmy, dizendo, que o Jimmy, conseguia conversar, com o coração das pessoas, dentro da casa das pessoas, via televisão, e que ele queria, algumas dicas, como agir de forma, em que ele conseguisse, estar mais próximo, das pessoas, e eles começaram, a trocar cartas, isso começou a acontecer, antes dele receber, a condecoração da rainha, existem cartas do Jimmy, com o rei Charles, trocas mesmo, cartas que iam, e cartas que voltavam, desde 1970, então, dos anos 70, até os anos 90, até quase o final, dos anos 90, eles se correspondiam, por cartas, inclusive o Jimmy, também, orientava a rainha, diversas vezes, ele orientava a rainha, que deveria cobrar, de todos os membros, da família real, que qualquer atitude, que fosse feita, tomada, com o público, fosse avisado a ela, antes, instruindo nesse pacote, como se fosse ali, uma base, onde todas as notícias, passasse primeiro, para ela, para que ela pudesse, agir de forma, mais próxima, a população, em diversos assuntos, essas coisas, eram faladas em cartas, normalmente, com o príncipe Charles, exteriormente, era passada, para a majestade, que acabava, levando, as ideias do Jimmy, a sério, e eram ideias, muito boas, então, ele era uma pessoa, muito inteligente, e o melhor de tudo, ele era uma pessoa, confiável, ele também pedia, para que o Jimmy, desse uma olhada, revisasse, desse algumas ideias, para ele meditar, sobre os discursos, que ele teria que fazer, para a nação, ou para um pequeno lugar, um lugar, que de repente, precisasse de um certo calor, e o Jimmy, inclusive, ensinou ele, ou pelo menos, deu ali, alguma orientação, de quais eram os momentos, em que a realeza, deveria ou não, se manifestar, para o público, em momentos bons, em momentos ruins, para que assim, se tornasse mais próximo, da população britânica, eles acreditavam, que ele, era uma pessoa, excêntrica, que pensava, apenas nos ingleses, e era ótimo, para aconselhá-los, vários, pegavam conselhos, com ele, quanto isso, o hospital de Leeds, estava tentando, uma reconstrução, ele continuava, apresentando os programas, da BBC, e ainda, continuava, sendo uma celebridade, quando ele era entrevistado, normalmente, sobre a vida dele, as coisas dele, ele dava até, umas bolas fora, que futuramente, vai ajudar, inclusive, a mostrar, quem ele era, só, que quando falava, da realeza, faziam perguntas, é verdade, que o senhor, está sempre com Charles, é verdade, que o senhor, vai muito a Buckingham, ele dizia, não tenho nada, vamos pular, para a próxima pergunta, ele nunca disse nada, o príncipe Philip, era totalmente, fascinado, pelas piadas, a forma de pensar, do Jimmy, o Jimmy, era uma pessoa, que conseguia, se demonstrar, extremamente inteligente, e o príncipe Philip, muito sinceramente, odiava pessoas, que não o eram, então, toda essa, excentricidade, do Jimmy, alegrava, o príncipe Philip, que achava, incrível, a forma, com que ele pensava, a forma, com que ele tinha, uma liberdade, de pensamento, a forma, com que ele levava a vida, pensando na liberdade, e ele fala, isso diversas vezes, ele diz, que para ele, tudo o que ele queria, era liberdade, mas ele nunca poderia explicar, porque essa liberdade, que ele tinha conseguido, era uma liberdade, que as mentes, das pessoas, não estavam preparadas, para aceitar, então, ele preferia, que elas nem soubessem, qual era, eu acho, que a liberdade, que ele estava se referindo, é o que a gente conhece, como o PED, e também é crime, então, talvez fosse uma coisa, que realmente, nem todas as pessoas, conseguiriam entender, porque aí, a gente vai começar, a esquentar as coisas, porque isso começou, bem cedo, e não lá no final, quando ele já estava, para juntar o pé, não, isso aí, foi um pouquinho antes, assim, umas décadas antes, na época, que ele ainda ria, que ele ainda dirigia, o carro do Duque de Edimburgo, e na época também, que ele trocava, ali, enfim, várias e várias cartas, com o Príncipe Charles, O homem tinha sido pobre, ele era um cara pobre, que trabalhava em minas, minas que, todo mundo sabe, que as condições dos mineiros, na Inglaterra, eram uma condição terrível, que poucas pessoas, ali, faziam alguma coisa a respeito, sabemos que era um ambiente, bem propício, ali, as pessoas perderem suas vidas, e ele consegue sair, ali, desse trabalho de mineiro, e se torna um lutador, ele se torna um lutador, lutador mesmo, de luva de boxe, e tal, não dá para imaginar, gente, mas eu juro que isso aconteceu, ele vira um lutador, até que ele decide, então, trabalhar no rádio, ele quer começar a trabalhar, com notícias, com rádio, até que o rádio, também, começa a minguar, e aí, é quando, ele decide, que ele vai tentar, se adaptar com a TV, o cabelo foi pensado, ele disse que o cabelo, fazia ele ser identificado, em qualquer lugar, que ele estivesse, resumindo, a roupa, o cabelo, a forma de falar, a forma de pensar, as pessoas, com quem se envolver, tudo era previamente pensado, e eu tenho que dizer, para vocês, que nesse ponto, ele era um gênio, se não fosse uma pessoa tão imunda, ele seria um gênio, de verdade, conseguiu realmente, entender, o que as pessoas queriam, e também, do que as pessoas precisavam, as pessoas também, queriam um pouco de carinho, todo mundo, estava trabalhando demais, correndo muito, correndo, para conseguir, arrumar suas casas, mandar os seus filhos, para a escola, os trabalhos, eles pagavam mal, era um ambiente ruim, sem contar, que ele tinha, vários pontos, onde as pessoas, prestavam atenção, em questões religiosas, ele tinha a sua forma, de pensar, em ser bom, então, ele pregava, que as pessoas, tinham que ser boas, ele era católico, ele manifestava, isso para as outras pessoas, e ele era muito astuto, nessa época, ele já falava, que as pessoas, tinham pelo menos, uma força, que as guiava, ele tinha, o deus dele, e que o deus dele, era especial, podiam ter pessoas, que tinham outros deuses, mas não importa, você tinha, que ter alguma coisa, você tinha, que ter alguém ali, de repente, regendo a sua vida, tendo uma pessoa ali, para que você, se sentisse protegido, alguém para você, saber, que você está no mundo, por um motivo, e que você precisa agir, pelo menos, de uma forma, ali, um pouco compensatória, por que compensatória? na mente dele, ele tinha um pensamento, sobre a religião, que era o seguinte, eu preciso fazer uma barganha, eu não sei com quem, ele estava achando, que ele estava lidando, mas vamos, a forma com que ele fala, parece que o acordo, que ele fez, foi com outra pessoa, porque ele fala, de uma forma, em que, eu posso fazer coisas erradas, ele sempre falava, inclusive, espero que deus, seja muito bom, com os pecadores, e com os maus, porque senão, a minha situação, não vai ficar muito boa, ele sempre falava isso, ele falava muito, também, sobre a vida, que ele levava, de mulher em mulher, que ele tinha muitas mulheres, só que ele disse, que ele não poderia ter uma esposa, afinal de contas, a vida dele, não tinha paradeiro, então, ele tinha apenas coisas casuais, então, ele disse, que ele tinha amores, todas as noites, era como se ele fosse assim, ah, eu tenho uma mulher diferente, todas as noites, até aí, está tudo bem, ninguém vai perguntar, quem são as pessoas, ninguém vai perguntar, quem eram essas mulheres, não era um ponto de interesse, namoradas, ele nunca teve, na história, na biografia dele, ele nunca namorou ninguém, ele nunca teve nada, mais sério com ninguém, seja homem, ou mulher, houve sim, épocas em que pensaram, que ele poderia ser gay, mas também era uma época, que todo mundo pensava, que um ser, que não casa, era gay, então, isso tudo ia sendo levado, na brincadeira, e ele sempre tinha uma frase, não importa, por melhor que seja, a conta, sempre chega na quinta-feira, então, ele sempre ia falando, sobre essa parte religiosa, a importância, de você pregar o bem, de fazer bem as pessoas, e ele dizia sempre, que ele nunca tinha feito mal, a pessoa alguma, enquanto isso, ele estava fazendo, corridas, ele estava conversando, promovendo, um monte de evento, um monte de coisa, para conseguir dinheiro, para arrumar o hospital de Leeds, afinal de contas, era uma coisa, que ele queria fazer muito, influência dele, as pessoas certas, carteiras muito recheadas, estavam à disposição, então, ele só precisava, dar uma agradada, nessas pessoas, e foi o que ele começou a fazer, em duas semanas, ele já tinha, três milhões de libras, ele precisava, de dez milhões de libras, para poder reconstruir, esse pedaço, que estragou do hospital, ele vai reconstruir, esse hospital, em três anos, em três anos, vai estar pronta, essa nova ala, ele vai fazer uma coisa, que talvez, não tinha sido feito antes, ninguém tinha conseguido, levantar tanto dinheiro, em três anos, por quê? Isso, acabou gerando surpresa, no príncipe Charles, porque foi o príncipe Charles, que inaugurou, esse local de Leeds, essa parte de Leeds, que tinha sido reconstruído, na época que isso aconteceu, ele já era casado, com a Lady Di, e a Lady Di, o acompanha, para que as pessoas, pudessem ficar felizes, porque ninguém ficava muito feliz, mesmo quando o Charles, aparecia, mas a Lady Di, já era uma coisa diferente, então, todo mundo queria, um momentinho, ali com ela, um segundinho com ela, e ela sempre muito disponível, para atender as pessoas, depois disso também, Lady Diana, foi diversas vezes, até o hospital, ela gostava de vê-lo trabalhar, ela era muito amiga dele, o engraçado, é que é como se ele fosse, um super-herói, ele era um super-herói, ele apresentava o programa, ele fazia, todo tipo de coisa, ali como trabalho, e depois ele tentava salvar, a Inglaterra, com a sua capa, ou melhor dizendo, com o seu casaco, ali brilhante, e ia, de repente, empurrar macas, e fazer coisas, que outras pessoas, não conseguiam entender, só que isso tudo, vai escalar também, ele frequentava um lugar, chamado Cranford, que era, o que seria um clube, um clube de pessoas, ali influentes, artistas, que às vezes, apareciam na propriedade, essa propriedade, era de uma senhora, uma senhora que tinha, um poder aquisitivo bem alto, inclusive, ela tinha dois palacinhos, dois pequenos palácios, duas pequenas salas, pequenas salas, que dariam o tamanho, aí, de duas casas, comuns, cada sala, escola, e ela tinha, inclusive, uma no estilo georgiano, e uma no estilo vitoriano, e tinha também, funcionando no lugar, o que era uma escola, como se fosse, na verdade, um reformatório, não seria bem uma escola, ela preferia chamar de escola, para reeducação de moças, mas não era sobre isso, era sobre garotas, que começavam, de repente, a ter comportamentos inapropriados, que poderiam até mesmo, ir para cadeia, se não fossem recolhidas, então, ela pegava essas garotas, que normalmente, elas eram menores, e deixava nesse local, onde ela era responsável, por cuidar dessas meninas, e se nós estamos falando, de doações, nós estamos falando, de Jimmy, o Jimmy, lá pelos anos 70, frequentava muito, essa escola, e não era incomum, por exemplo, ele pegar o carro dele, e sair passeando, com três ou quatro, dessas garotas, por uma tarde inteira, enquanto os adultos, estavam bebendo, alguma coisa, alguma coisa, diga-se, muito álcool, né, enfim, e ele estava lá, passeando com essas meninas, no carro, só, que não parava por aí não, tinha um apartamento, ao lado da BBC, e nesse apartamento, ele levava essas garotas, pedia para que elas, fizessem coisas, como massagens, penteassem os cabelos dele, né, utilizassem a boca, se é que vocês me entendem, a gente não pode falar, as palavras aqui, uma vez, que nós estamos falando, de pessoas com idades, vocês estão entendendo, inapropriadas, e eu não quero, que o meu vídeo, seja derrubado, e que ele poderia, prometer para elas, levá-las a BBC, quem sabe, elas poderiam conhecer a BBC, e depois, algumas dessas histórias, vão se mostrar o que, totalmente verdadeiras, e gravadas, gravadas nos programas, de televisão da BBC, isso durou por um tempo, a gente pode colocar aí, uns seis anos, tá, seis anos, cada vez que ele aparecia por lá, aparecia bastante vezes, e como é que a gente sabe disso, a gente sabe disso, porque o sobrinho, dessa mulher, da dona, aí desses palacinhos, ele vai acabar parando, vai ter uma hora, que ela vai decidir vender, a propriedade, fechar a escola, e ele vai para a faculdade, e se torna um jornalista, e aí ele é um jornalista, nos anos 90, nos anos 90, já existiam, algumas pessoas, que vez ou outra, vinha com uma reclamação, dessa natureza, só que normalmente, essas reclamações, não eram levadas para frente, e nós estamos falando, de pessoas, por exemplo, de 5 a 75 anos, seria basicamente isso, então isso envolvia também, as pessoas das escolas, envolvia as pessoas, por exemplo, do hospital de Leeds, e ele também, vai fazer parte, de uma história, que para a gente, é muito conhecida, e diria que, de acordo com o que foi mostrado, pelas visualizações, muito querida, que é a história, das gêmeas silenciosas, da Jane e da June, vocês lembram, dessas gêmeas, as gêmeas que não falavam, que elas, conseguiam ali, conversar, basicamente, uma olhando para a outra, como se uma não existisse, sem a outra, tudo bem, vou começar essa história também, está vendo como é rica, a história do Jimmy, é, porque envolve outras histórias, porque ele mesmo, é podre, bom, quem assistiu o vídeo, sabe tudo o que aconteceu, como era misteriosa, realmente, a vida dessas meninas, da Jane e da June, e por que, que elas vão acabar, um hospital psiquiátrico, bem controverso, um hospital psiquiátrico, que era o maior do país, mas era também, não tinham coisas, muito legais, isso dito, inclusive, pela terapeuta das meninas, nos dias atuais, porque muitas dessas pessoas, passam antigamente, passam na época dos anos, 60, 70, 80, e depois, no tempo atual, então, o que que acontece, ela diz que certo dia, ele apareceu no lugar, isso também deu muito burburinho, o que que ele estava fazendo, no hospital psiquiátrico, era um hospital que todo mundo conhecia, se não me falha a memória, mas está aparecendo aqui o nome, se chamava Broadmoor, e ele teria dito o seguinte, na televisão, ele diz que certo dia, ele recebeu uma carta, de um grupo, um grupo de, seria de pacientes do hospital, pacientes esse, que eram pessoas condenadas, por exemplo, a Jane e a June, estavam lá, depois daquele período, lembra que eu contei para vocês, no vídeo, que elas teriam ateado fogo, em vários lugares, em seis semanas, e depois elas foram mandadas, foram condenadas, e colocadas nesse lugar, lá tinha de tudo, SKs, tinha todo tipo de pessoa, que você pode imaginar, pessoas que não poderiam estar presas, então você imagina, quais eram as mentes, que estavam nesse lugar, e como também era o tratamento, dessas pessoas, por incrível que pareça, segundo ele, ele teria recebido uma carta, de um grupo, um grupo meio que de autoajuda, que tinha no lugar ali, com alguns dos pacientes ilustres, do território, e disse o seguinte para ele, que eles sempre assistiam, o programa dele, e que ele era como eles, eles estavam se juntando, para convidá-lo, melhor dizendo, para que ele fosse, como se fosse ali, o líder deles, porque eles achavam, que ele era muito parecido, com eles, só que quando ele chega no hospital, ele não se restringe a esse grupo, ele passa a dominar, o hospital, ele passa a ser, um secretário especial, ele passa a ser, a direção do hospital, tudo passava por ele, ele sabia de tudo, chegando a um ponto, por exemplo, que ele já tinha arrecadado, para o Leeds, em torno, 15 milhões de libras, depois da reconstrução, então, isso nós estamos falando, de muito, mas muito dinheiro, então, eu acredito, que nesse momento, tê-lo na instituição, de Broadmoor, que estava caindo aos pedaços, poderia significar, doações, então, o que eles fazem, não só deixam ele, trabalhar na ala, que ele quisesse, como também dão, para ele, uma suíte, com chave, onde ele podia fazer, o que ele quisesse, falando sobre isso, na televisão, ele disse, que ele não acreditava, que as pessoas, elas poderiam, ter um tipo de doença, ele também acreditava, que as pessoas, elas poderiam passar, eu vou resumir aqui, para vocês, como se elas estivessem, possuídas, por um espírito maligno, por isso, que ele acreditava, que as pessoas, elas precisavam de tratamento, e estavam lá, também não eram muito responsáveis, pelo que elas estavam fazendo, é uma visão, algumas pessoas, enxergam desse jeito, e está tudo bem, se ele estivesse, de fato, ajudando essas pessoas, certo dia, a terapeuta, das irmãs, Jane e June, das gêmeas, teria dito, que ele entrou no lugar, ela já se incomodava, com o fato, dele não ser um terapeuta, estar em um lugar, onde as pessoas, estão mostrando, suas fragilidades, seria nada mais, nada menos, do que um manicômio judiciário, e ela começou a perceber, que aquela agitação, dele toda, não era uma coisa muito boa, então ela começa a escrever, para diversas pessoas importantes, pessoas ligadas à saúde, ligadas também ao governo, para que pudesse restringir, as entradas dele no hospital, porque ele não causava, bem aos pacientes, ela nunca foi respondida, ninguém nunca, nem se deu o trabalho, de respondê-la, e ela conta uma coisa, muito curiosa, porque talvez, Jane e June, possa ter sido também, vítimas, porque, ele um dia, ela disse que estava conversando, com as meninas, vocês lembram também, que elas tinham uma terapeuta, que elas faziam ser a voz delas, elas não falavam com ninguém, elas só se comunicavam, com a terapeuta, é dessa mulher, que nós estamos falando, ela disse que estava, em sessão com as meninas, estava conversando, com as meninas, e ele simplesmente, surge do nada, pula na mesa, com aquelas cores, com aquelas coisas, as meninas ficaram, um pouco assustadas, e ele diz o seguinte, primeiro eu vou falar com você, e depois eu vou falar com você, só que futuramente, a gente vai entender, o que significava, esse eu vou falar com você, ou eu vou estar com você, ou eu vou simplesmente, me aproveitar de você, porque era justamente, isso que ele fazia, no hospital, nesse hospital psiquiátrico, com pessoas que não podiam se defender, ele fez também, no hospital de Leeds, isso com o passar das décadas, acho que vocês estão percebendo, o passar das décadas, aí uma vez, que marco temporal, não existe na série também, a gente vai entendendo, tudo por visão, a gente vai conseguindo, ver as imagens, e percebendo a passagem de tempo, então nós já estamos, falando de um Jimmy, mais velho, e aí a gente vai descobrindo, por exemplo, que ele teve coragem, coragem mesmo, de verdade, no hospital de Leeds, encontrar uma moça, que teve uma séria lesão cerebral, e ela não tinha movimentos, ela não entendia, ela ficava ali, sem entender muito, o que estava acontecendo, ela também, passou pelas mãos dele, afinal de contas, ele não tinha namorada, então ele gostava mais, de pessoas, por exemplo, com uma lesão, como ela, seria mais interessante para ele, sem reação, não ia contar nada para ninguém, então ele podia fazer, tudo o que ele queria, como ele fazia também, com as garotas, as garotas ali, com um pouco mais de uma década, bem pouquinho mais de uma década, que ele fazia na escola de Crawford, vocês se lembram, que eu disse para vocês, que um dos hospitais ali, tinha uma capela, onde aconteciam algumas missas, aconteciam missas e tal, e as pessoas iam bem vestidas, então você sempre tinha, um paciente, você podia participar, sendo parente da missa, você podia participar, então você tinha, um parente seu internado no Leeds, e depois domingo, você podia acompanhá-lo, ali na missa, e o Jimmy, estava sempre nessa missa de domingo, e tinha uma garota, uma garota de uma década, e mais um ano, que passava, passava com os pratos, e esses pratos, tinha uns horários, ele tinha todo um, enfim, um ritual ali, para passar com aqueles pratos, sem incomodar as pessoas, os pratos, era para doação, enquanto as pessoas se distraíam, e ele muitas vezes, distraía as pessoas, ele começou, por exemplo, a testar a virgindade da garota, se é que vocês me entendem, e aquilo tudo fez com que, ela percebesse o seguinte, é, eu tenho culpa, então, ela tentou, seus 11 anos, a experiência, dos seus 11 anos, ela não ousava contar para ninguém, e também começou a cada vez mais, colocar calças, uma por cima da outra, porque ela achou que dessa forma, ficaria mais difícil para ele, só que ele foi cada vez mais, avançando, até que ela começou a usar absorventes, e nada disso, barrou, só barrou mesmo, quando ele decidiu, que não tinha mais graça, ele ia de repente, fazer com outras garotas, e ele fez com muitas, ele conseguia ser inapropriado, quando ele ia em um programa de TV, então, eles diziam, você nunca fez nada de mal, e ele disse, não, só com as garotas, porque eu gosto de apertar, só que ele falava isso, num ambiente, em que ninguém levava a sério, parecia que ele estava fazendo uma palhaçada, só que ele não estava fazendo uma palhaçada, ele de fato, era daquela forma, e as pessoas que estavam ao redor, que estavam próximas a ele, elas não se sentiam bem, ele era uma pessoa, que gerava uma sensação ruim nas pessoas, só que todo mundo ali, estava cumprindo um papel, então eles imaginavam, que ele também estava fazendo isso, só que não existia um cumprir o papel, ele era aquilo mesmo, a única coisa que você encontrava, além daquilo, era justamente essa vida podre, que ele tinha escondida, aí atrás dos holofotes, coisa não era tão escondida, a gente não está falando de um, ah, um segredinho enterrado, não, a coisa era obscura mesmo, subterrânea, porque o que acontece, quando as pessoas começarem a descobrir isso, vai ser já ano 2000, 2000, quase ali, 2005, 2006, vai chegar público mesmo, depois do óbito do cidadão, a questão é que muitas pessoas acabavam falando sobre o assunto, só que elas eram desencorajadas, pelas autoridades, elas eram desencorajadas, por quem quer que as ouvisse, porque eles diziam o seguinte, você vai chegar lá, ele é um cara famoso, e você vai ser colocado ao ridículo, ele vai dizer que você quer alguma coisa, e você pode ser processada, como é que você vai lidar com isso, porque tinha essas, como eu contei para vocês, da Sam, que tinha uma idade, onde tadinha, ela achava que ela tinha culpa, porque ela não parava aquilo, ela achava que ela tinha culpa, porque ela deixava aquilo acontecer, como que ela conseguiria fazer isso parar de acontecer, não tinha como, ela teria que contar para os pais, e dificilmente ela seria acreditada, a gente está falando de um cara, que fazia isso dentro de uma missa, e ele era religioso, isso dá uma ideia dos escrúpulos, desse ser humano, que só ia ganhando cada vez mais fama, cada vez mais dinheiro, cada vez mais programas na BBC, com o passar do tempo, e o acúmulo que ele sabia muito bem, que ele estava tendo, de pessoas que poderiam processá-lo, ele tem simplesmente o melhor advogado, que era o doutor George Carman, o doutor George Carman, foi um dos advogados, talvez ali, seja até os dias de hoje, um dos advogados mais complicados, de você debater com ele, ele era ótimo, principalmente nessa fase, na fase de arrancar coisas das pessoas, nos tribunais, inclusive ele foi advogado, quando teve a separação, do Tom, do Tom e da Nicole Kidman, ele também foi advogado do Elton John, quando o Elton, ele precisou processar a imprensa, num momento ali, que eles acabaram falando, da sexualidade dele, e também teve a parte, em que ele foi advogado, do divórcio da Lady Diana, então para vocês terem uma ideia, do calibre do advogado, e ele também era advogado do Jimmy, inclusive, o filho dele, que hoje é escritor, disse que certa vez, ficou muito impressionado, esse advogado, certa vez, ele vai ser flagrado, em um shopping center, onde ele estava conversando, com o Jimmy, e o filho dele, vai perguntar algumas coisas, afinal de contas, ele ainda era um herói nacional, ele era propriedade britânica, ele era o queridinho dos britânicos, ninguém substituía, e a gente já está falando aí, de muitas décadas, umas quatro décadas, tá, e ele continuava sendo, o Jimmy, todo mundo amava o Jimmy, o Jimmy consegue, afinal de contas, o Jimmy consegue, e todo mundo que consegue, é sempre amado, até algo sujo, como isso acontecer, eu vou falar isso, bem enfaticamente, de acordo com tudo, que foi aparecendo, e surgindo, dentro desse documentário, não me venha, com o papo, de que se ele fosse vivo, a época que tudo isso, veio à luz, ele teria sido processado, ou ele teria sido preso, não, ele não teria, e talvez, muitas dessas coisas, nem seriam sabidas, nos dias de hoje, se ele estivesse vivo, isso só aconteceu, porque ele já estava lá, de pé junto, porque senão, não tinha acontecido, porque isso foi acobertado, muito tempo, décadas, décadas, sendo acobertadas, pela polícia, pelo BBC, não é sempre, que você pode falar, o que você quer, com o cara, que está aparecendo ali, em foto, com o príncipe, com o duque de Edimburgo, com a rainha, então tudo isso, se torna uma coisa complicada, ainda mais, quando você, é amigo de políticos, influentes, e quando o Papa, vai lá te agradecer, vai lá te dar uma benção, porque você ajudou, arrumar um hospital, que cuidava de pessoas, necessitadas, com suas colunas quebradas, então tudo isso, era o que fazia, ele ser uma pessoa intocável, e ele sabia disso, e ele gostava disso, então ele tinha uma frase, que ele dizia o seguinte, eu tenho pena dos inteligentes, eu não gostaria, de ser uma pessoa inteligente, eu não sou inteligente, eu sou ardiloso, porque um inteligente, uma hora ou outra, pegando a pessoa certa, ele vai cair, agora uma pessoa ardilosa, ela não cai nunca, então eu sou ardiloso, palavras de Jimmy, ninguém falou, ele falou, então ele sabia muito bem, que tinha muita coisa podre, eu jamais viria aqui, para ficar detalhando, para vocês, o que ele fez, até porque vocês estão entendendo, muito bem as idades, nós estamos falando de pessoas, aí com pouco mais de uma década, eu já falei para vocês, aí a faixa etária, e também as condições, as pessoas ali, um pouquinho mais velhas, aí que a gente está falando, são pessoas que não podiam, também se defender, afinal de contas, elas tinham, por exemplo, coisas como uma lesão, uma lesão do cérebro, então elas não conseguiam, se defender de forma alguma, logo alguém, vai vazar uma informação, vai passar, como se fosse uma denúncia, anônima para o jornal, para a BBC, eles vão receber, e dizer o seguinte, basicamente, o resumo é esse aqui, eu vou falar para vocês, procurarem tal pessoa, era uma garota, e procurem essa moça, e tentem descobrir, a vida secreta do Jimmy, e quando vocês descobrirem isso, encaminhem para a autoridade policial, façam a parte de vocês, se vocês não acreditarem, ou não quiserem fazer nada, isso fica na consciência de vocês, tudo bem, eles recebem aquela carta, dão uma verificada, e acabam então, passando para a polícia, isso deu em alguma coisa? Não, isso não deu em nada, porque afinal de contas, eles passam para a polícia de Leeds, e ele fazia parte, do clube da sexta-feira, o clube da sexta-feira, onde a maior parte, das autoridades policiais, políticos locais, estavam lá gente, participando do clube da sexta-feira, então ele estava lá também, inclusive, ele dizia, jogavam tantos boatos, e coisas maldosas, em cima dele, que ele tinha um grupo, um grupo de amigos, veteranos da polícia, que acabavam lendo as cartas, para ele, para que ele, não acabasse entrando, numa roubada, em cima de uma pessoa aproveitadora, e também, tinha outras abordagens, como por exemplo, ele deixava sempre muito claro, eu odeio crianças, ele dizia que ele, odiava os pequenos, e aí um dia, vão dizer o seguinte para ele, será que você diz, que você odeia os pequenos, para que não te acusem, de determinada coisa, envolvendo pequenos, e ele diz, bom, as pessoas, vezes acusam, vezes não acusam, mas normalmente, as pessoas não são inteligentes, então eu prefiro dizer, que eu odeio crianças, e aí o repórter diz para ele, essa é uma boa forma, de você se livrar, de certas acusações, e ele diz, sim, então, vezes eu sou, vezes eu não sou, não importa, eu não gosto dos pequenos, então está tudo resolvido, parece que ele achava, sempre que ele estava no controle, e que tudo estava resolvido, a respeito dele, só que as coisas não são assim, o tempo estava passando, as pessoas estavam começando, a entender o que era internet, as pessoas estavam começando, a se comunicar, e a crescer, agora, eram adultas, então elas poderiam, tomar ali medidas, para conseguir fazer, pelo menos as pessoas saberem, que a pessoa, talvez aí, uma das pessoas, das celebridades, mais amadas, da Inglaterra, era, na verdade, uma pessoa, que tinha que estar presa, talvez ali, no hospital de Broadmoor, nem sei, se ainda existe esse hospital, mas ele deveria estar lá, esse hospital, eles se sentiam, muito em dívida com ele, muitas pessoas, se recuperaram, ele foi legal, com muitas pessoas, e isso, é uma coisa, que eu já observei, por exemplo, no caso do Abdel Massi, o Abdel, por exemplo, ele fazia, tudo o que ele fazia, só que, quando ele passou, por pessoas ilustres, que acabaram fazendo, procedimentos, na clínica dele, como por exemplo, a esposa do Gugu, dizem que ela acabou, engravidando das gêmeas lá, e tudo mais, ele era, uma excelente pessoa, ele não agia, daquela forma, então, qual era o lance, você ter pessoas próximas, onde você vai se comportar, de uma forma, totalmente libada, onde você vai mostrar, que aquilo tudo, não passa de falácias, de pessoas que querem, te derrubar, de pessoas que querem, arrancar dinheiro, de você, para que você consiga, se sair bem, porque é uma pessoa comum, falando bem de você, então, seria tudo, uma teoria da conspiração, se ele conseguisse, pessoas ali do bem, para mostrar, que não, no dia a dia, ele era uma pessoa, muito boa, muito querida, e ele vai conseguir isso, ele tinha uma secretária, que podia fazer isso, por ele, era uma secretária, que ia com ele, para o clube das sextas-feiras, era uma secretária, que tinha acesso, a essas correspondências, que ele tinha, com a família real, é uma secretária, que teve autorização, para escrever, a biografia dele, então, era uma pessoa, muito próxima, que poderia contar coisas, como por exemplo, eu vi ele agir, dessa forma, eu vi ele, com essa garota, eu vi ele, neste comportamento, aqui errado, e ela não tinha, nada disso, para contar, ele estava, sempre em movimento, isso desde que ele, era jovem, depois ele se aposenta, ele continua em movimento, então, tem épocas, que ele tem um apartamento, de cobertura em Leeds, ele vive lá, ele tinha aquele apartamento, do lado da BBC, tinha muitos lugares, que ele poderia ir, e tinha essa secretária, que achava, que conhecia tudo, sobre a vida dele, mas ela era, o que ele dizia, que ela era, apenas, a garota, das boas notícias, Sávio, também era acusado, de se aproveitar, das pessoas importantes, para por exemplo, ter ganhos financeiros, então, essas pessoas, proporcionavam situações, em que ele acabava, em evidência, e ganhava, por outra coisa, a gente sabe, que essa questão toda, de merchan, pagamento por propaganda, ser o garoto, essa coisa toda, não é uma coisa, só para garotos, quanto mais velho, você se torna, quanto mais experiente, no seu ramo, você se torna, mais disso, você tem, e no caso dele, se você tiver, as pessoas certas, para poder te indicar, isso é perfeito, então, ele tinha tudo isso, ele tinha, muito dinheiro, e ele não tinha, família, então, ele tinha, muita coisa, relacionada, a família, todas as vezes, que tocavam no assunto, e conforme, os anos se passaram, chegando a década, de 90, para a virada, do ano 2000, diversas pessoas, começaram, a perguntar mais, sobre isso, perguntar para ele, por exemplo, se era verdade, as histórias, de que ele gostava, de andar com menininha, o que acontecia, é que ele apresentava, um programa, onde todos os ídolos, dessas pessoas, dessa faixa, dessa faixa etária, estavam lá, então, elas iam atrás dele, para que ele facilitasse, que ela conhecesse, eles acabassem ali, conhecendo, seus ídolos, e nós não estamos falando, só de menininhas não, tinham menininhos também, em algumas vezes ali, porque não foram poucas pessoas, ao longo dos anos, ele podia passar, um pouco, ele podia passar, muito dos limites, e ele poderia passar, totalmente dos limites, futuramente, a Scotland Yard, acabou chegando, ali a conclusão, então, tinham muitas pessoas, ali fazendo, diversos tipos, diferentes de relatos, muitos deles, não o levariam, a cadeia, talvez a uma indenização, coisa também, que muitas vezes, ele calava pessoas, dando dinheiro, as pessoas entravam, em contato com ele, mais precisamente, com o advogado dele, com o George, e o George, acertava, acertava ali, uma grana, para ele pagar, e aquela pessoa, calar a boca, principalmente, de acordo com, a faixa etária, dessa pessoa, inclusive, essa jornalista, que acabou dizendo, que ele, se era verdade, que ele gostava de sair, com menininhas e tal, ela foi muito rechaçada, mas, muito, eles tinham uma coisa, de publicava, e eles recebiam, muitas cartas no jornal, ela tinha sido, muito desagradável, muito cruel, em fazer uma pergunta, daquela, sobre menininhas com ele, que ela devia ter, mais respeito, que ele era um sir, entre outras coisas, assim, horríveis, que foram ditas, para ela, e ela ficou quieta, vai falar o que, as pessoas não gostaram, era década de 90, anos 2000 chegando, e quando os anos 2000 chegam, já tinha uma pessoa, que já estava um pouco mais, na frente, que tinha sido, o sobrinho, daquela senhora, que fazia os encontros, com estrelas, e o reformatório, barra escola, barra hospital, de Duncroft, o Duncroft, não existia mais, só que ele, lembrava das histórias, lembrava que, ele vivia naquele local, ele ia muito para lá, e ele se perguntava, os pais dele, perguntavam para a tia dele, por que que você deixa, isso acontecer, isso não é uma coisa comum, e ela dizia, ah, é só o Jimmy, o Jimmy consegue, então, essa coisa toda, de o Jimmy consegue, o Jimmy consegue, o Jimmy consegue, isso virou uma coisa, assim, quase implícita, na mente das pessoas, já tomando inconsciente, de cada um, o Jimmy consegue, o Jimmy é puro, o Jimmy não aparece, com namoradas, o Jimmy não tem esposa, é quase como, se ele fosse uma pessoa, sexuada, sabe, ele não pode fazer, isso contra ninguém, eles não imaginavam, que isso acontecia, e quando existe, uma conversa mais séria, ele dizia, que ele sempre tinha, garotas diferentes, porque ele não tinha tempo, ele não ia ter tempo, de ser marido, ele não ia ter tempo, de ser pai, a missão dele, na vida, era outra, porém, ele disse que sim, que tinham muitas garotas, ali o tempo todo, e que ele sempre amava uma, esse jornalista, que era sobrinho, dessa senhora, aí, que depois acabou, fechando o lugar, ele faz, um compilado, de pessoas, que estavam reclamando, sobre o comportamento dele, só que no começo, isso não era aceito, em lugar nenhum, cancelavam as matérias, também vai se envolver, um outro cara, para falar, desse local aí, de Duncroft, era do Daily Mirror, e ele vai falar, com uma moça, chamada Carrie, e a Carrie, ela vai contar, que certa vez, ela estava ali, na escola, reformatório de Duncroft, quando ele a levou, para um lugar, para que ela utilizasse sua boca, e se ela fizesse isso, ele a levaria para a BBC, só que eles não tinham provas, e seria muito difícil, fazer uma denúncia, já por experiência, eles sabiam disso, se eles não tivessem, nenhuma prova, logo, eles chegam até a BBC, e muito do material, dos anos 70, tinha sido perdido, porém, eles conseguem encontrar, um compilado, de um programa dele, que ele teria feito, que não existia mais, e eles fizeram uma fita, com os melhores momentos, eles começam, a assistir aquela fita, e bingo, a Carrie, estava lá, e a Carrie, devia ter ali, os seus 13 anos, ela estava na plateia, então, eles olharam, e falaram, a história dela é verdadeira, e a gente tem uma gravação aqui, provando que realmente, ela estava nos estúdios da BBC, assim, como ela havia contado, no relato dela, então, era um relato, escrito, provado, e que não tinha, como a polícia dizer, que não aconteceu, estava começando, a se encaminhar, a exposição dele, estava começando, a chegar, a ponto de, quando ele fez, 80 anos de idade, terem pedido para ele, meio que chegaram para ele, e falaram assim, olha cara, vai lá, tenta dar um jeito, na sua imagem, está começando, a ficar feio, ele também, chegou a uma certa idade, ele perdeu um pouco, o filtro, então, ele falava coisas, que eram esquisitas, para as pessoas, e aí, eu já começo a pensar também, que não é que é tão esquisita, para as pessoas, quando ele faz, 80 anos, a gente já estava ali, por volta do ano, 2002, 2003, então, essas coisas, elas vão mudando, com o tempo, muita coisa, que antigamente, as pessoas achavam, entre aspas, normal, hoje não é mais, então, a gente vai percebendo, que isso vai mudando, e ele foi um homem, que viveu muito, né, a gente está falando de um homem, que se foi com 86 anos de idade, então, aos seus 80 anos, ali, depois dos seus 70 anos, ele saiu falando essas besteiras, eram besteiras ali, consideráveis, voltando aos relatos, mostra que ele, era tudo menos, o que as pessoas, conheciam na TV, e ele dizia, que não, que ele era aquilo, ele não era nada, além daquilo, e quando ele era flagrado, pelas câmeras, fora do seu trabalho, parecia que ele era, aquilo, nada mais, do que aquilo, uma pessoa simples, e que só aproveitava, sua fama, para fazer o bem, olha só, que pessoa exemplar, a Scotland Yard, estava investigando, alguns casos, ele chegou também, a receber ligações, da polícia do sul, da Inglaterra, para que ele respondesse, algumas perguntas, referentes, a atitudes, que ele teria tido, nesse tocante, no tocante, deste assunto, que nós estamos, abordando aqui, e ele vai dizendo, que tudo aquilo, é mentira, e que as pessoas, esperavam, próximo ao fim do ano, próximo ao Natal, para conseguir, de repente, um dinheirinho extra, tentando processá-lo, seria basicamente isso, e depois, ele disse, que ele era, um tipo de cara, que levava as coisas, no litigioso, e que ele ia, para os tribunais, e a pessoa virava, e dizia, eu me enganei, não aconteceu desse jeito, porque afinal de contas, ele era um homem bom, ele não fazia mal, para ninguém, aquilo era mentira, eles teriam feito isso, inclusive no hospital, no hospital, que ele trabalhava, como maqueiro, depois a gente sabe, das histórias de dentro, do hospital, aquelas histórias, da garota, que tinha um problema, que teve ali, a lesão cérebro, tinha também, um garotinho, que teria quebrado o braço, um garoto de nove anos, ele quebrou o braço, e o maqueiro, o maqueiro, o senhor Jimmy, ele acaba levando ele, para o quarto dele, coisas acontecem, depois de tudo isso, vai meio que se iniciar, uma certa investigação, em relação a ele, e do nada, segundo a amiga, e biógrafa dele também, parece que tudo some, os advogados some, a polícia some, ninguém mais faz nada, em relação às pessoas, que estão falando, e tudo fica certo, está tudo certo, no mundo, até que, em 2011, ele é encontrado, no apartamento dele, em Leeds, e ele era tão religioso, que eles dizem, no documentário, eu nem sabia disso, que ele se foi, com os dedos cruzados, eu não sabia, que isso era religioso, logo que eles abrem, o testamento dele, estava escrito, ele queria ser enterrado, em Leeds, em uma posição, de 45 graus, e também tinha, uma frase, que ele queria, na lápide dele, que estava escrito, foi bom, enquanto durou, logo, eles começam, a fazer todos os preparativos, e eu vou dizer, para vocês, até mesmo, no documentário, eles disseram, era como se tivesse sido, um membro da realeza, ou até mesmo, ou um primeiro ministro, porque, esse homem, ele foi, enfim, naqueles carros, aquela coisa toda, por toda a Inglaterra, foi passando, até chegar ali, foram dias ali, fazendo aquela, aquela passeata toda, com o homem lá dentro, até que ele foi enterrado, fizeram uma grande placa, ali de mármore, bem, bem bonita, mesmo em Leeds, lá estava a frase, foi bom, enquanto durou, tudo bem, eles deixam aquilo acontecer, as pessoas ficaram muito tristes, ninguém imaginava, falava sobre, absolutamente nada, todo mundo sentiu muita falta dele, o príncipe Charles, ele manda ali, né, um comunicado, dizendo que ele estava profundamente triste, com a partida do Jimmy, que todo mundo sabia que era amigo dele, e eles só puderam falar do assunto, porque eles começaram a ser pressionados, a BBC começou a ser pressionada, pessoas começaram a falar sobre o assunto, em fóruns, então eles acharam um fórum de garota, do Dan Croft, daquele reformatóriozinho, também tinha as pessoas do hospital, do hospital de coluna, tinha também as pessoas que teriam sabido de histórias, que aconteceram dentro do hospital psiquiátrico, então essas pessoas começaram a se encontrar, e contar histórias, enquanto muitos estavam lamentando, outros estavam ali, na verdade, quase festejando, só que festejar, talvez não seja a palavra correta, porque essas pessoas, elas queriam algum tipo de justiça, elas achavam que uma hora ou outra, alguém ia conseguir uma boa história, uma história aceitável para a justiça, e ele seria preso, isso não aconteceria, não aconteceu, e o Andrew, inclusive, está aí, para que todos nós possamos saber, que isso não vai acontecer, principalmente, se você tiver 12 milhões de dólares, para pagar um acordo, o senhor Jones, que era o sobrinho, da moça, que era dona dos palacinhos, e tinha escola, se junta com outras pessoas, para meio que fazer um documentário, levantar um material, sobre essa vida secreta, do Jim Savio, e ele consegue, ele consegue fazer isso, ele consegue agendar uma data, para que isso fosse ao ar, e meio que todo mundo, começa a cobrar da BBC, para que a BBC se limpe, afinal de contas, eles estavam atrás, de várias pessoas, que trabalhavam com o Jimmy, que eram dessa emissora, e que de repente, não fizeram nada, e sabia que isso acontecia, e teve um até, que disse, o que eu podia fazer, as pessoas viviam correndo, atrás dele, o que ele poderia fazer, vocês estão pegando casos, e vocês estão culpando, uma pessoa que não está mais aqui, ela não pode se defender, dez meses, após o sepultamento dele, sai uma, como se fosse um anúncio, apresentaria um documentário, chamado, o outro lado da vida, de James Savio, esse documentário, abordaria, todas as questões, que sempre foram, ao longo dos anos, complexas, geraram dúvidas, e não foram respondidas, por ele, em vida, então, eles decidem, que vão apresentar, esse documentário, que é basicamente, o material, que é apresentado, na Netflix, outro formato, outro jeito, mas as informações, eram aquelas, principalmente, provando, falando, sobre as sobreviventes, e mostrando elas, e também, no final, vai aparecendo, as letras, dizendo, que eles foram, cada vez mais, ia passando no jornal, agora, nós temos 60 pessoas, depois, 136 pessoas, depois, 243 pessoas, e depois, mais de 400 linhas, de investigação, com pessoas diferentes, que a polícia, estava trabalhando, logo, a gente pensa, meu Deus, vão ser aí, 400 indenizações, e ele deve ter deixado ali, bastante dinheiro, dá para pagar, essas indenizações aí, porém, também, depois, nas letras finais, é colocado, que, eles não conseguiram, provar muita coisa, em relação, ao que eles estavam levantando, porque já tinha se passado, muito tempo, e também, tem toda a questão, de que ele não estava, mais aqui, e também, é dito, que a única coisa, que teoricamente, maculou, a biografia dele, foi o fato, da polícia, não ter usado, da forma correta, as informações que tinham, e Cognita, para mim, não usou corretamente, então, não rolou nada, assim, não ficou nada, se você assistiu, conhece, você pode até comentar, só toma cuidado, por favor, gente, com as palavras, para esse vídeo, conseguir sobreviver, tá, mais um dia, aqui na plataforma, então, é só isso, porque assim, eu não consegui, de fato, entender esse final, tinham 400 pessoas, foram levantadas, é quando passa também, é, que as pessoas, eram de 5 a 75 anos, então, tudo isso vai sendo passado, vai passando também, é, que ele teria agido, né, ele ficou ativo, vamos dizer assim, em orfanatos, no Leeds, né, na parte toda ali, que era referente, a coluna, quando ele era maqueiro, também teve a questão do hospital, o hospital psiquiátrico, tudo isso ali, foi mostrado, mas no final, pelo que eu entendi, tudo deu em nada, a história, foi exposta, os britânicos, ficaram indignados, a ponto, de não querer mais, a lápide dele, ali, eles não queriam mesmo, e aquilo ia acabar, num vandalismo, então, eles decidem fazer o seguinte, retirar, porque não tinha o menor sentido, e tinha uma frase, que incomodava demais, muitas pessoas, que era a frase, foi bom enquanto durou, então, eles diziam que aquilo, era ofensivo, eles diziam que aquilo, era insuportável, de ser lido, e que eles não iriam, deixar aquela lápide lá, eles iriam tirar tudo, raspar tudo, para que ninguém soubesse, onde estaria Jimmy, porque aquilo ali, ia acabar, em coisas bem piores, vocês sabem, tem pessoas que vão lá, derrubam, e ok, derrubou a placa, põe a placa de novo, mas tem gente que vai além, e a coisa viraria uma baderna mesmo, porque eles precisaram, avisar as pessoas, de que ele seria retirado, do local, pela manhã, porém, o pessoal do cemitério, e também, enfim, muitas pessoas ali, envolvidas, até mesmo da polícia, eles decidiram ir fazer, isso durante a noite, a madrugada, então, eles fizeram isso, da uma da manhã, até sabe lá que horas, tirando ele de Leeds, e levando para um outro lugar, mas acho que era em Leeds também, mas num outro campo, quase desconhecido, e inclusive, o dono, né, dessa casa funerária, e também do território ali, disse que eles precisaram raspar tudo, que estava escrito, ali, sobre ele, porque senão, aquilo ali não daria certo, então, vejam isso, o homem ficou todo esse tempo, mas todo esse tempo, e se foi, sem nunca pagar, essa conta, como ele mesmo dizia, meus aniversários, são todos os dias, o Natal é todos os dias, e a conta sempre chega, na próxima quinta-feira, mas, para ele, nesse caso, para as pessoas, que ele fez mal, nesse nível, a conta, nunca chegou, em quinta-feira, nenhuma, ele foi dessa terra, ele partiu, dessa terra, sendo uma pessoa amada, as pessoas, no dia do enterro dele, estavam lá, andando atrás dos carros, e, ele recebendo, ali, né, mensagens, até mesmo, do príncipe Charles, então, tinham muitas pessoas, que amavam ele, essas histórias, fizeram, ele não ser mais amado, mas, ele já não estava mais aqui, para ver nada disso, então, até o fim da sua vida, ele era só, uma pessoa, muito amada, esse homem é fruto, de uma época, em que pessoas importantes, e com dinheiro, não iam, para a cadeia, ou o triste, é que essa época, nunca passou, eu vou ficando por aqui, conta aqui para mim, nos comentários, o que vocês acharam, sobre essa série, é uma série longa, tá, é só dois episódios, mas são episódios enormes, com muitas informações, então, o vídeo ficou um pouquinho maior, então, já me desculpo por aqui também, e essa introdução, ela é necessária também, a introdução foi necessária, para que vocês entendessem, porque também, essa alegria toda dele, foi tão acolhida, logo no começo, pelos britânicos, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!